Música Bom, estou aqui com o Sr. Odailto, que é um dos fundadores da Associação dos Meliponicultores do Espírito Santo. E a gente está aqui na PCF, né, Sr. Odailto? Fazendo o oitavo dia de campo, que é a enxameação. Não, é a multiplicação. A multiplicação das colmeias. E ele vai estar contando um pouquinho pra gente como surgiu a ames, todo o trabalho que eles fazem aqui em prol das abelhas sem ferrão. Música Já imaginou você caminhar por uma trilha e no meio do trajeto se deparar com inúmeras colmeias? E o melhor disso tudo é que são abelhas nativas sem ferrão. E você pode ainda fazer uma manutenção nas caixas e aprender mais sobre o manejo e a arte da apicultura. Música Esse é um dos projetos que a Associação de Meliponicultura do Espírito Santo está promovendo entre seus associados. E vem ganhando cada vez mais adeptos. Música Música Bom, Sr. Odailto, então eu vou pedir pro senhor contar pra gente como surgiu a Ames. O trabalho que vocês fazem aqui com as abelhas. Não só aqui, como também na Vale e em outros locais, né. Essa associação nasceu de um desejo de um grupo de pessoas que mexiam com abelhas sem ferrão, as nativas do Brasil, e gostariam de que esse trabalho se desenvolvesse, crescesse, novas pessoas conhecessem as nossas abelhas. Porque a maioria só conhece aquela abelha que pica, que ferroa e que põe veneno. E as nossas não fazem isso. As nossas abelhas possuem um ferrão, mas é o que a gente chama de ferrão atrofiado. As abelhas nativas. E elas não têm o poder de ferroar e muito menos de botar veneno pra fora. Então, esse desejo foi crescendo. Nos juntamos, no início éramos 18 pessoas, isso lá no 2016, e hoje nós estamos, gostaria de ter ideia, com 213 associados. Essa associação nasceu principalmente do desejo de preservar a principal abelha aqui do nosso bioma, a Uruçuca puxaba. Uma abelha endêmica aqui da nossa região, robusta, muito bela, muito produtiva. Pode chegar a produzir 5 a 6 litros de mel numa única florada. E essa abelha está no livro de risco de extinção. Nós estamos aqui na trilha do mel, aqui na Associação da Caixa Econômica Federal do Espírito Santo, aqui em Bicanga. E nós aqui temos essa trilha exatamente pra poder ter as nossas abelhas nativas. Nós temos aqui 6 espécies de abelhas nativas nessa trilha. Hoje nós estamos fazendo o que? Alguns manejos, manejos de multiplicações, de substituição de módulos. Tanto a AME quanto a APSF começaram com 0 enxames. E hoje nós temos mais de quase 200 enxames aqui na trilha. Como é que foi isso? Uma parceria. O associado da AME deixava seu enxame aqui. Na primeira multiplicação, esse enxame passava a ser da APSF. Na segunda multiplicação, voltava para o sócio. E quando fazia as multiplicações da APSF, passava a ser para a AME. Então, hoje nós temos aí aproximadamente 100 enxames para cada um dos parceiros nessa trilha. É uma trilha maravilhosa. Nós estamos aqui numa situação de plena florada. O ano todo temos florada aqui. Então, é um local muito bom. Praticamente, a gente não precisa fazer alimentação das abelhas aqui. A gente fez a multiplicação aqui da Uruçul Amarela. Essa caixa aqui é a caixa mãe. Então, a gente já terminou, passou a filha para o local dela, que está ali. Então, ali ficou um ninho e um sobrininho. E aqui a gente está com a mãe, que é a rainha, está aqui. A gente adicionou um sobrininho e a melgueira. Hoje nós temos um trabalho muito grande. Nós temos parcerias no Vale do Molembar com a Prefeitura de Vitória. Nós temos também com a Prefeitura de Vitória e a Horta Comunitária do Parque Pianista Manolo, lá na Praia do Canto. Nós temos algumas escolas que a gente dá assistência com meliponários. Então, é um trabalho muito bonito, no sentido de preservar as abelhas naquilo. Discos novos. A postura está ocorrendo aqui. A rainha estava aqui em cima, a gente já viu, ela já se escondeu. A caixa está bem estragada. Como observação aqui, vamos sugerir que seja feita a troca. O principal trabalho das abelhas não é produzir mel, é fazer a polinização. Então, nós não podemos perder esse poder das abelhas de manter a biodiversidade. É isso que eu gostaria que vocês entendessem e se pudessem ajudar a preservar. Ninho sobre ninho, beleza? Melgueira e melgueira. Então, a gente pode fazer a mesma coisa que nós fizemos agora, um minuto atrás, a mesma situação. Aí, o que a gente faz? A gente dá um leve aqui para ver se está o disco amarelos e maduros, que é o que nos interessa. O senhor Daíto Quento tem interesse em criar abelhas, que ama meliponicultura, mas que mora em apartamento. Como que faz para poder criar as abelhas? Tem alguma dificuldade, algum desafio? Nós só precisamos estar, de certa forma, ligados um pouquinho à legislação. Por quê? Porque nós estamos mexendo com animais silvestres. E existe uma lei que garante, para manter a biodiversidade desses animais, alguns requisitos. Até 49 colmeias você pode ter sem registro. Mas, acima disso, você já precisa ter todo um arcabouço de legislação acompanhando você. Você pode criar isso até dentro do apartamento que não tem florada, que seja todo com janelas fechadas. Você só vai botar a mangueirinha para sair para lá de fora, para poder ela forragear. Pode usar em N situações. Dentro de casa, no seu sítio, na sua propriedade. E aí, até fazer dela um aumento de geração de renda. Porque uma abelha dessa, produz um mel muito mais valorizado. Enquanto o mel que você compra no supermercado, você paga 20, 25 reais, 30 reais o litro. Essas, você, a nível de litro, você vai fazer 150, 200 reais. Até por causa da comparação de produção de uma e da outra. E também o poder medicinal desses meios das abelhas nativas. Porque elas, naturalmente, procuram as árvores nativas. Ela vai na flor, na rosa, mas ela procura mais se alimentar e trazer néctar das espécies nativas. Senhor Dario, tem um cuidado também especial que a gente tem que ter com elas. Não é só, simplesmente, adquirir o enxame e deixar ali a abelhinha se virar. A gente tem que dar manutenção ali, colocar um alimento para ela também. O alimento, dependendo da espécie, vai depender do momento. Se a florada, naquele momento, está no inverno, a florada está muito baixa, aí você dá um reforço alimentar. Mas, naturalmente, não seria necessário. Então, agora, o fato de você conhecer é muito importante. E aí que talvez a AMI possa te ajudar. Porque nós oferecemos cursos mensais de manejo, palestras com especialistas do Brasil inteiro. Nós temos pessoas que vêm fazer palestra conosco para ensinar a manejar e a cuidar. Porque é um, entre aspas, não é pet. Não é um petzinho, um cachorrinho que você tem em casa. Mas é um animalzinho que você está cuidando. Então, você precisa saber como cuidar. Quais os benefícios que a criação de abelha traz para a sociedade? Criar abelha só traz benefícios para a sociedade como um todo. Até pela forma de como elas vivem em sociedade. São animais sociais. Ela nos ensina muito em conviver como sociedade. Se não bastasse isso, só o fato da polinização, da garantia da biodiversidade que elas vão manter no nosso planeta, é o principal ponto que a gente tem que pensar em valorizar e preservar essas abelhas e cuidar dessas abelhas, né? Agora, o fato de elas saberem como uma pessoa só, uma rainha, dominar toda uma classe lá, só esse fato já nos põe para pensar um pouquinho como sociedade, como vivemos em sociedade e como interagir com essa situação, né? É um mundo maravilhoso para se analisar e se viver, conviver com elas, sabe? Cada dia eu aprendo com elas. É um trabalho de formiguinha, né? De formiguinha ou de abelhinhas. Nós temos que polinizar a ideia da criação das abelhas. Porque abelha não faz mal. Abelha faz mel. Então, esse é o trabalho que a AMBIT tem feito e que a gente acaba carregando dentro de nós o sentimento de pertencimento dessa associação. Legenda Adriana Zanotto